Amigas, amigos, criançada do meu pago, hoje daremos continuidade aos nossos relatos sobre os pioneiros, os que fundaram e ocuparam a região onde hoje está assentada a nossa cidade de Montenegro. Falaremos hoje sobre os primeiros povoadores que se alojaram onde está a zona central da nossa cidade. Foram eles, os aqui já citados antes, José de Araújo Vilela e Manoel Batista da Rosa, foram eles os primeiros habitantes do Faxinal. O Faxinal Estevão José de Simas, ou então Faxinal de São João, ou simplesmente Fazenda São João, como era chamada a nossa região antes do povoamento. Esses nomes nunca foram nomes oficiais, vamos dizer, eram apelidos. E com o passar do tempo, eles foram mudando. O primeiro núcleo colonizador da cidade começou à margem direita do rio Caí, nas proximidades do Cais, lá junto ao Cais do Porto. O núcleo colonizador começou lá. Aqui eram fazendas, eram instâncias. Primeiro foi o chamado Passo do Tristão. Tristão Fagundes, com a sua barca, era o passo que atravessava as pessoas de uma margem a outra, pelo Tristão José Fagundes. Depois foi o passo das laranjeiras, por causa destas frutas maravilhosas que até hoje são tradicionais na nossa terra e que existiam em abundância nessa região. E depois foi o Porto das Laranjeiras. O Porto das Laranjeiras foi o primeiro nome oficial, o primeiro nome apoiado sobre uma lei, Porto das Laranjeiras. Depois, Vila São João do Montenegro. Depois, Cidade São João do Montenegro, ainda separado. E, finalmente, Cidade de Montenegro. Como já falamos, José de Araújo Vilela era cunhado do pioneiro, o que fundou a primeira instância mais próxima da cidade, a instância Mascaranhas. Então, o Vilela era cunhado de Inácio César de Mascaranhas, que fundou, repito, a instância Mascaranhas, abrangendo toda a região da cidade. E o Vilela era filho também de Antônio de Araújo Vilela, um dos troncos seculares da província de São Pedro, um dos portugueses mais antigos e mais nobres que vieram para formar, povoar, colonizar a província de São Pedro. José de Araújo Vilela, por sua vez, casou-se com Ana Maria Garcês, natural de triunfo. Ele era português, ela natural de triunfo. E com ela teve dois filhos, Leonardo da Maria, que casou-se com Estevão José de Simas, e José de Araújo Vilela, filho. Em 1797, Estevão José de Simas, pede que lhe seja concedida, como Cés Maria, uma légua de campos e faxinas, que sua mulher, Leonardo da Maria, recebeu como herança do seu pai, José de Araújo Vilela, e onde já residiam, aonde já residiam por mais de 12 anos. Uma vez que José de Araújo Vilela nunca morou aqui, era proprietário dessa fazenda, dessa instância, foi ele que construiu a Casa das Telhas, ali no alto da colina, mas nunca morou nela, nunca morou. O primeiro morador foi Estevão José de Simas e a sua mulher, a dona Maria, Maria Garcês, que ali morou. Foi o primeiro morador, portanto, foi o primeiro morador da região central de Montenegro. Foram eles os primeiros que aqui se instalaram na zona central de Montenegro. E mais alguns arrabaldes, pegava a zona central de Montenegro e os arrabaldes, como Alfama, Santos Reis, Campo do Meio, Porto dos Pereiras. Ia do Arroio São Miguel, ali próximo do Clube de Regatas, Caça e Pesca, até o Pareci Novo. E na próxima semana, nós daremos prosseguimento a esses relatos sobre os fundadores e a ocupação da nossa cidade de Montenegro. Até quarta, Tchê.